Parece foi ontem que tudo mudou, botei a carata pra comecei a sonhar Depois de alguns anos tudo começou, nem acreditava que ia virar Eu que sabotei o copo dessa nove Ah não vai não, cola como é nosso Ô véi, você que fica reclamando aí de eu gravar sem camisa Compre a camisa pra mim só, filho de quem Não, vamos lá mesmo Fica aquele knife, meio quilo, onda, track Fazendo mais um videozão pra vocês, tá ligado Mais aquele video que você curte bastante Que eu tô ligado, videozão de notícia Pra você ficar antenado no que acontece no tempo, né filhão Pra você ficar ligado assim, ó Tá ligado? Daquele knife Vamos falar sobre algumas coisas hoje Tá aqui no roteiro, aquele roteiro Tá aqui o roteiro Vamos falar sobre 6ix9ine 6ix9ine apareceu no Instagram 6ix9ine, mano, 6ix9ine brotou no Instagram Tá ligado? Então nós vamos falar daquele knife Também vamos falar sobre o DaBaby DaBaby vai lançar seu novo álbum, tá? Pra gente E também vamos falar aí sobre música nova do Menotod com MC Kevin Cola aqui na subagação In the friends, to the friends, to the friends Tá ligado? Então já vem com o Menotod Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Meu contato pra divulgação Você quer divulgar sua música com a gente Fazer o som crescer Conquistar mais visibilidade Automaticamente mais visualizações Rede social do Menotod é bombando Sua Instagram com 350 mil seguidores YouTube com 1 milhão de inscritos Mais de 10 milhões de visualizações Por mês aí No Instagram 12 milhões No YouTube Mas não é doido isso Já vai lá Comunica por e-mail Chama no e-mail Segundo link Meu canal de vlogs De Free Fire Vamos comigo Vou falar com vocês A volta do mais subagadores Das subagadas Ela está acontecendo E você está vendo tudo aqui Por intermédio do nosso canal Que traz tudo pra você Não é? Famoso marco Dos anos mais sexy Do YouTube Toguro do mundo Do trap Tá ligado? Daquele naipão Toguro dos freitos Toguro dos freitos Tá ligado? Porque o que que acontece Lindão 6ix9ine está sim De pouco a pouco Adentrando nas redes sociais Tá ligado? Sociais Não sei nem falar O bagulho mais aqui Mas ele está adentrando sim Nas redes sociais Como vocês sabem Ele trocou a foto de perfil Do seu Instagram Eu avisei aqui Tá ligado? No YouTube Porque se você acompanha Meus vídeos Tudo você tá Porque eu falo a barada pra você Tá ligado? Ele fez isso Ele também Tá ligado? Basicamente Trouxe pra gente aí Algumas farpadas Dentro de publicações E dessa vez O bagulho foi diferente 6ix9ine apareceu Numa live Tá ligado? Numa live de um cara Muito importante Vulgo Tori Lannis Tá ligado? Ele e o Tori Lannis Tem uma música junto Tá ligado? Vamos mostrar pra vocês Que agora Tá ligado? 6ix9ine e Tori Lannis Se eu não me engano Ela leva o nome De Kika Então se você Não sabe Você pode Kika Na pica Tá ligado? A música conta no YouTube Com mais de 29 milhões de visualizações O bagulho é grande mesmo Tá ligado? É um som foda Eu gosto pra caramba Tem uma música também Que acho que é o Rondon 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 É os dois também Mas é uma junção Que deu certo Tá ligado? E de acordo com o portal Rap 6ix9ine disse o seguinte Tá ligado? A quarentena em rádio Do rapper Tori Lannis Está de volta Trazendo bastante entretenimento Para os fãs O artista de Toronto Colocou alguns nomes Do hip hop Para dividir a tela com ele Mas nem todos gostaram Dos que apareceram Tá ligado? Tori compartilhou sua tela Com a princesa Lizzo Também enquanto fazia Twerk para a câmera Mas ela permitiu Que Bad Baby De 17 anos Pulasse na tela dividida O Scalifa não estava sentindo O último e comentou Emóticos de bebê Isso aí foi uma coisa Que aconteceu Tá ligado? Mas além de famosos Os espectadores Ficaram surpresos ao ver O rapper 6ix9ine Estava dentro da live Depois de ser libertado Da prisão devido a pandemia Do coronavírus Tá ligado? O rapper vem lentamente Mas seguramente Sentindo sua presença Nas mídias sociais Ele já mudou sua foto Tipo perfil do Instagram Para a versão animada De si mesmo Comendo um pedaço de queijo Enquanto está sentado Em uma ratoeira Que ele fez uma zoeira Porque o pessoal chama ele de rato E mano As piadas não param por aí Visto que ele apareceu Nos comentários de Torilandes Com outra piada Que autodepreciava Ou seja Auto zoava Tá ligado? Deixe-me tocar Esse nova merda Eu vou denunciar você Ou seja Eu não entendi muito bem Mas também foi Escreveu o rapper Desonrado Você nem é da América Você é do Canadá Tori emitiu sua resposta Dizendo diretriz 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 Enquanto os fãs Loucamentos Ficavam doidos Ao ver Tecate De volta em ação O que ele quis dizer Com isso aqui? Basicamente ele foi um sarcástico Tá ligado? E tudo mais Em falar da nacionalidade Do Torilandes Tá ligado? E deixe-me tocar Essa merda de novo Basicamente seria Tentar adentrar de novo Na média de música Pelo menos eu entendi Pelo menos eu entendi assim Se eu não entendi assim Você comenta aí embaixo O que você entendeu Tá ligado? Mas o Ficcine está voltando Ainda estou aguardando ele postar Os seus stories Porque Porra Eu gosto dos seus stories Isso é top Isso é muito top E eu estou ansioso Para ver o que ele vai postar Entendeu? Mas ele está começando A interagir mais Mas infelizmente Até o presente momento No dia que o Ficcine Bater Mandar um story No Instagram Esse bagulho vai bater No mínimo Uns 15 milhões De views Porque realmente O cara é cabuloso O marketing do cara É gigantesco Ele voltou da prisão Quer ver Zé? Ele voltou da prisão E basicamente Ele estava com 14 milhões de seguidores Deixa eu ver Com quantos que ele está aqui agora O moleque já está com 15 milhões E 15,1 milhões Ou seja Cara é foda Tá ligado? E pá Então Comenta aqui Você curte o Ficcine? Você gosta do camarada? Comenta aqui embaixo Eu quero saber a opinião de você Olha o tamanho da minha canela E pá Eu quero saber o que vocês acharam Mano O que você acha que vai ser A primeira postagem do Ciccine no Instagram? Comenta a sua opinião aqui embaixo Agora nós vamos falar aí de Baby on baby To those ladies Tá ligado? Vamos falar do rapper da Baby Porque mano Aqui é um cara foda Da Baby É pica das galáxias Você não conhece da Baby Filhão Você está em outro patamar Em outra história Tá ligado? Vamos falar do da Baby Que anunciou pra gente O seu novo álbum Tá ligado? Que leva o nome de Blame it on baby Tá ligado? O que significa Blame it on baby? Não sei Vou pesquisar aqui agora Também Tá ligado? Blame O Wacom tem uma música Blame it on me Tá ligado? Blame it on baby Culpe o da Baby É Culpe o Baby É não sei Enfim Não entendi Se alguém souber Me fala o que é Da Baby Vai soltar pra gente O seu novo álbum Na sexta-feira Postou ele lá no Twitter Tá ligado? It's Friday Isto é sexta-feira E pá E mano It's Friday It's Friday Bagulho Bagulho Cabuloso Mas possivelmente É mais um álbum Da Baby Que vai pegar Assim a subacação Louca Tá ligado? Realmente o cara Tá no maior Dos em altas Do presente momento Tá ligado? A sua música Mais hypada Do momento É a música Música Sugg E também a música Bop on Broadway Tá ligado? Mas Ele realmente Tem placado Ritmo gigantesco Que é uma artista Que cresceu demais No ano de 2019 E pra mim Vai dominar tudo Em 2020 Tá ligado? Então Comenta aqui embaixo Se você está ansioso Para esse álbum De dar Baby E se você gosta Do artista Qual que é a música Que você mais curte? Já comenta aí Mas Agora nós vamos falar De Menotade Menotade Comprou o canal De Marco dos Anjos Que vocês falam Que eu só falo O cara aqui Mas eu falo de todo mundo Mas vocês continuam falando A minha orelha Mas É o seguinte Menotade Anunciou pra gente Uma música Juntamente com o MC Kevin Vou deixar uma sequência De histórias Passar pra vocês Agora daquele Porque Essa é hit E vai bugar O sistema todinho Já quero que vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acham Desse som aí Larguei a escola Se deu sumo Do seu chefe Tô maninho de Glock Tô maninho de AR Eu não uso esse ídol Tô de Aimex Ela estuda Disculpa O magro e o gostoso Nem carteira eu tenho Mas comprei um carro Novo Meu pai deve Pegou uma Que é a Tris da boca Eu sou tático Com a vida Dois de Mo Tô senta na vara Tô senta na vara Patricinha Quer pudico Mas quer tralha Tô senta na vara Tô senta na vara Patricinha Quer pudico Mas quer tralha Tô moleque Filho no mar Não quero Quer garantir o amanhã Só não se perde Tô criando a mente Gato Então não vem pagar de fã Tava na favela E ela não tava lá Hoje os milionários Só querem te poupar Mamar Já que não queria Hoje Não vai chupar A vida mudou Olha onde eu pude chegar Tudo é só gostado Quero ver ela te calçar Jogando a puna Rebola Essa puta Piranha Na cama do pai Tendo tudo chegado Nunca nega Minha piroca Toda molhada Sua tá fumando Toda maconha do pai Tudo é só gostado Quero ver ela te calçar Mas é isso aí Meu fim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já sabe o que você tem que fazer Já se inscreva aqui nesse canal Tá ligado Inscreva aqui Ative o sininho Para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo Para vocês O primeiro link Em descrição Nada mais é do que o meu contato Para divulgação Se você quer divulgar o seu som Com a gente Fazer ele crescer Conquistar mais visibilidade Mais views Chama no e-mail E o segundo link Nada mais é do meu canal de vlogs Também de Free Fire É nós estamos juntos E até o próximo vídeo Demorou?